Música Bom, Mundo Livre tem uma história aqui no Rio de Janeiro e tem uma história aqui no Circo Voador Esse camarim aqui para a gente relembra muitos momentos bacanas de várias fases da banda E a gente está vivendo um momento de reconstrução, de retomada, de releitura, aprendizado E esse momento que volta depois de sete anos, voltar aqui para esse espaço icônico do Rio de Janeiro Muita ansiedade, claro, mas assim, é massa ouvir a energia que já está rolando ali da plateia E aí essa parceria com figuras massas do cenário como Doralice Que é pernambucana também, como Tagore Enfim, vai ser incrível A ansiedade sempre rola, né? Porque dá aquele nervosismo assim Mas a gente sabe que faz parte, né? Se não tiver isso, não tem graça Então assim, um show de música E no nosso caso um show de rock, um show de mangue É um ritual de celebração do território, né, cara? Que é um território que no nosso caso a gente fincou bases ali Com raízes de Pernambuco, do Nordeste Mas que sabe que, por exemplo, aqui no Rio tem muita gente com ascendência nordestina Que vai chegar ali e vai cantar junto a revolução praeira, né? Olá, eu sou a Ana Venerando E sou de Recife E hoje eu estou aqui no circo com a minha hermana E viemos diretamente para ver esse show maravilhoso do Mundo Livre Em comemoração dos 30 anos do Mangue Beat Estou muito feliz de poder ver uma banda da minha terra aqui em outro estado Está lindo, gente, é isso Hoje são as melhores versões de Mundo Livre S.A. Mandou bem, está lindo o show E as outras bandas que tocaram também, gente, valeu A gente está curtindo muito o show aqui Em relação à comemoração dos 30 anos do Mangue Beat A gente vem bastante aqui no circo Enfim, estamos gostando bastante A banda Mundo Livre S.A. nos remete a muitas lembranças Principalmente em relação ao Chico Sainz E toda aquela galera de Pernambuco Então, enfim, forte abraço a todos Eu sou filho de artistas plásticos E sempre acompanhei meus pais na noite pernambucana Desde os anos 90 ali Quando estava tendo a efervescência maior do movimento Mangue Beat E é uma honra gigantesca Estar participando desse momento tão importante Para uma banda tão fundamental Para a música pernambucana como Mundo Livre S.A. E casa cheia Todo mundo já na friturinha boa Eu acho que é de fundamental importância A existência desses núcleos de produção de conteúdo Sobre artistas que não têm tanta visibilidade no mainstream Ou no midstream às vezes Somar na guerrilha do que é ser artista independente nesse país Acho que é de fundamental importância Eu diria Se é para resumir, resumo dessa maneira Salve, salve galera Eu sou a Africanóis Eu sou diretor de palco aqui do Circo Voador E pô, noite incrível Maglore, Mundo Livre Pô, nunca vi um show do Mundo Livre Primeira vez Ouço há muito tempo Muita referência Maglore também É a bandinha que eu conheci lá de Salvador E tá vendo aqui no Circo Voador pela segunda vez Trabalhando no palco com eles É muito irado Olá pessoal, eu sou o Rafael Mais conhecido como Galo Aqui na Lapa Eu vim aqui hoje ver Maglore, Mundo Livre S.A. Que foi Tá sendo, na real Alucinante E aqui ao mesmo tempo É um lugar maravilhoso Pra você vir Conhecer banda nova Trabalhar E se divertir Quando você é uma pessoa Que trabalha com cultura no Rio de Janeiro Parabéns Circo Voador Incrível Como sempre Trazendo gente boa Saúde, longa vida Eu sou Dora Alice Mais conhecida como Miss Beleza Universal A embaixadora da revolução afetuosa e afrocentrada E eu tô muito feliz de estar hoje com vocês No Music Box Pra falar sobre o Mangue Beat E os 30 anos de história Da música pernambucana Iconoclastizando a música do mundo Sim, como boa pernambucana Só cria desse movimento De mistura sonora E tenho feito isso E tenho feito isso no meu trabalho Eu carrego essa essência De Chico Saice De Fred 04 Do Mundo Livre S.A. Do Nação Zumbi E de tantas mulheres Como Isa A Karina Bu Alessandra Leão E outras mulheres Que fizeram o Mangue Beat E fazem essa história Até hoje Eu acho que a minha presença Hoje nesse show É extremamente simbólica Porque a gente tá fazendo uma devolução Uma... Uma contraproposta Pro Mangue Beat Trazendo as mulheres como protagonista E as mulheres pretas Como eu trago de referência O Mangue Beat O meu disco da Salú Foi lançado também com o Manifesto As mulheres pretas Saindo da base da pirâmide Pra se tornarem centros pensantes Dessa sociedade Angela Davis diz que toda vez Que a base se move Toda a estrutura se move também E a gente quer criar uma nova sociedade Com menos abismos sociais E com igualdade de oportunidades Para as mulheres Eu acho que é sobre isso O Mangue Beat 30 anos depois Convoca pessoas pretas e mulheres Pra compor esse movimento E ter protagonismo nele Eu vim principalmente pelo Maglore A gente veio pelo Maglore Já viemos em outros shows do Maglore Ótima banda Essa também está sendo ótima Um show adorável Um ótimo show Aqui é um espaço bem legal É um espaço divertido A gente pode ficar tanto lá dentro Quanto aqui fora São experiências divertidas Tanto o ano passado Quanto esse ano É a minha primeira vez aqui Eu nunca tinha vindo antes E particularmente eu adorei O espaço é bem grande Incrível E eu adoro o Maglore Então É incrível Tudo Então gente Eu sou a Gabi Moraná Ver o show do Mundo Livre no Circo É sempre algo muito especial E com a banda Maglore Essa banda da Bahia Que vem pouco ao Rio Quando vem uma catarse E eu acho que todo show no Circo Ele é potencializado Por a energia dessas palmeiras imperiais Então Tem uma coisa aqui nesse lugar Que torna todo show Muito mais especial Do que qualquer show Em qualquer lugar É Mundo Livre Tocando nação zumbística Science E o próprio Mundo Livre é Siago Uma glória Uma noite única Estou muito feliz de estar aqui É sempre mágico O Circo é um palco Acho que Dos maiores do Brasil Em termos De qualidade De lugar Enfim É um lugar histórico Para a música mesmo Brasileira Em geral Sabe E a gente Fica muito feliz De tocar aqui De tocar no Rio Né Que é um lugar Que a gente vem pouco E quando a gente vem É sempre muito bem recebido Assim A galera é muito legal Eu acho que A grande vibe da banda É tocar Fazer show É se conectar com o público Da gente Que é Acho que Um grande barato Na nossa vida Foi ter conseguido Uma galera muito carinhosa Assim Uma galera que Que presta muita atenção No que a gente faz Principalmente Da música Que a gente faz Que dialoga Pela Pela nossa criação Mesmo Sabe Pela nossa vontade De fazer música E a gente Respeita muito isso E dá muito valor Cara muito bom Muito bom Amém Uma glória Uma glória assim Luísa conheceu Há pouco tempo Uma glória O que você achou De uma glória Nesse pouco tempo De uma glória Achei fantástico Adorei o show Muito ritmado Banda foda Adorei Quebrando tudo Quebrando tudo aí Quebrando tudo aí No circo Tá muito bom Meão Cara Eu venho direto Pro circo Sim E Vim por causa Do mundo livre Na verdade Tá Pela história E tal Eu gosto Da nação zumbi Chico Sace Entendeu Década de 90 Mestre Ambrósio Sabe Então eu vim por causa Dessa galera aí Mas curtindo O som das antigas E tô me amarrando Pesadão Pesadão